O que é o texto digital? O texto digital que tem vários momentos. Hoje em dia os textos digital são predominantemente multimédia, porque a cultura computacional se tornou predominantemente multimédia. O que é a literatura ególica? É justamente aquela literatura que depende de uma intervenção material do leitor. Toda a literatura depende da intervenção do leitor. Eu trouxe a implantação destas duas componentes que me parecem fundamentais. A experiência de diversão em números espirituais está muito condicionada pela consciência de mediação tecnológica entre o indivíduo e a espécie virtual. E depois há outro fenómeno a considerar a população entre a identidade virtual e o efeito do reconhecimento. Acho que eu até gostaria de pegar mais no tópico, no primeiro tópico e eu gostaria de utilizar uma espécie de fórmula que traduz quanto a mim, de um modo exemplar, o alcance da experiência imersiva. Estão a melhoria de fórmula que traduzindo que traduzindo a sistema de atuação de imersiva. Este texto está pensando quase como uma fórmula matemática. E a fórmula matemática é esta. O aumento da sensação de presença. O aumento da sensação de presença é inversamente proporcional à perceção que utiliza todo o indivíduo da existência da tecnologia criadora. O aumento da sensação de presença, ou seja, é tanto maior o sentido de presença, essa consciência de being there, de estar lá, é inversamente proporcional à perceção que o individual tem de que existe uma máquina, de que existe essa tecnologia de violência. Ou seja, se quiserem, esse momento em que nós somos o instante. Seria uma formulação, se quiserem, mais a elegeriana. Nós somos o instante, somos esses fulgores, esse fulgor dos instantes que vão passando. E esse instante, como vimos em Poulo de Mano, é um grande tema da literatura moderna. Olhar da literatura quando moderna. É evidente para mim que nós podemos ler a literatura medieval assim, como podemos ler a literatura homérica assim. Quando se lê a ilíada, há muitos, muitos momentos em que nós recuperamos justamente o fulgor do instante que fica perdido para trás, não é? Da literatura quando moderna, e a posição do Dr. Mano é justamente essa. Toda a literatura é moderna, mas não é nenhuma experiência do fulgor do instante. Despaus. ȚP итS Centro Floral dajciech C Superior Textifs, Quando umaese temos no fulgor de instante. Eu vou deixar um Fulgor da This enthusias ele lancer. Então eu concordo sorti aquela história do dia.